A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá amigos, continuando essa história do Saulo se transformando em Paulo e se fixando em tantos ensinamentos que hoje nós podemos começar a nossa trajetória na nossa própria estrada de Damasco e assim mudarmos o curso da nossa vida. Isso não significa que temos que ser santos, que temos que abandonar as coisas, as pessoas. Mas isso significa que precisamos ter uma mente sã. Isso significa que precisamos não abandonar, mas nos encontrar dentro de nós mesmos, saber sobre nós, saber sobre o nosso futuro, saber onde nós queremos chegar, saber quem somos, o que estamos fazendo aqui, de onde viemos e para onde vamos. Saber sobre nós. Então, nós estamos entrando na segunda parte do livro Paulo Estevam, no capítulo 1, que é rumo ao deserto, que o Saulo, nessa reflexão toda dele, nesse momento ele está cego e está precisando de ajuda, e está indo buscar ajuda justamente nos amigos dele. E a referência de amigos que ele tem são os amigos da caminhada, da vida toda dele. Então, ele vai na casa do Sadoque, ele pede para o Jacó, que é o funcionário dele, explicar o que aconteceu. O Jacó vai lá, explica tudo, explica sobre a visão, sobre a fragilidade de Saulo agora, sobre o choro, sobre a cegueira. E, para a surpresa dele, o amigo dele responde o seguinte, responde para o funcionário dele. O que me conta é quase inverossímil. Entretanto, em tais circunstâncias, torna-se impossível acolhê-los aqui. Desde anteontem, tenho a casa cheia de amigos importantes, recém-chegados de Sítio, para uma boa reunião na sinagoga, sábado próximo. Cá por mim, suponho que Saulo se perturbou, inesperadamente, e não quero expô-lo a juízos e comentários menos dignos. E aí, o Jacó fala, Ele sabe da amizade dos dois e fica muito chocado. E aí, o Zadok fala para ele o seguinte, Diga a Saulo que não estou em casa. Entretanto, encontro-me só com ele, assim perturbado e enfermo, e como vê-lhes, a noite é tempestuosa. Sadoque refletiu um momento e acrescentou, Não será difícil remediar. Na próxima esquina, vocês encontrarão a chamada Rua Direita. E depois de caminhar alguns passos, encontrarão a estalagem de Judas, que tem sempre muitos cômodos disponíveis. Mais tarde, procurarei chegar lá para saber do ocorrido. Nesse primeiro momento, este é o primeiro choque de Saulo. Ele vai agora ver o peso dos amigos. Quem realmente ele pode contar? Porque até então, como ele tinha uma grande projeção dentro da religião, tinha projeção social, política, econômica, intelectual, e ele tinha muitos amigos, muitos bajuladores. E agora, nesse momento que ele precisa, é o momento que ele vai fazer essa avaliação. É muito interessante, porque nesse primeiro momento, há uma decepção do Saulo, uma desilusão. E nós, quantas vezes nós somos iludidos por alguém, e quantas vezes nós sofremos por conta de uma desilusão. Isso é muito bom, porque significa que até aquele momento estávamos iludidos. Então, até este momento, o Saulo estava iludido de que o Sadoc era amigo dele. Neste momento agora, que acontece a desilusão, ele percebe que não era uma amizade verdadeira. E quando isso acontece, isso é um grande ensinamento para todos nós. Devemos agradecer, sempre, porque significa que até este momento, o Saulo era iludido, e que a partir de agora, ele não vai ser mais. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a gente sofre muito, quando há uma desilusão. Quando, na verdade, devemos agradecer, por não mais ser iludido daquele momento em diante. E um outro ensinamento interessante, é até para a gente perceber, se nós fazemos isso, se nós iludimos as pessoas, se nós desiludimos as pessoas. Quando nós falamos que somos amigos, o que que isso quer dizer? O que que era uma amizade para você? Porque, às vezes, nós reclamamos que não temos amigos, mas também nós não somos amigos. Esse primeiro momento aqui, o Paulo vai ficar só, sem ninguém. Porque todos os amigos dele, na verdade, tinham a mesma vibração que ele. uma visão material. E quando a matéria não nos satisfaz, o que que acontece? Deixa-se de lado. Então, muitas vezes, nós vamos coisificando as pessoas, os relacionamentos. Vamos vendo apenas de uma maneira interesseira e material. E quando aquilo deixa de nos interessar, o que que a gente faz? Descarta. Então, que esse ensinamento seja para nós uma postura, uma visão de postura, como nós agimos quando nós afirmamos que somos amigos de alguém. E aí, o Emmanuel continua, na página 188. Ouvindo palavras tais que pareciam mais uma ordem que resposta a um apelo amigo, Jacó despediu-se surpreso e desanimado. E disse ao rabino quando regressou, Senhor, infelizmente, vosso amigo Sadoc não se encontra em casa. E Saulo, admirado, falou, não está? Daqui lhe ouvi a voz, embora não distinguisse o que dizia. Será possível que meus ouvidos estejam igualmente perturbados? diante daquela observação tão expressiva e sincera, Jacó não conseguiu dissimular a verdade e contou ao rabino o acolhimento que tivera, a atitude reservada e fria de Sadoc. Seguindo as pisadas do guia, Saulo tudo ouviu, mudo, enxugando uma lágrima. Não contava com semelhante recepção da parte de um colega que sempre considerara digno e leal em todas as circunstâncias da vida. A surpresa chocava-o. Era natural que Sadoc temesse pela renovação de suas ideias, mas não era justo abandonar-se um amigo doente às intempéries da noite. No entanto, ao rebojar de mágoas que começavam a entumecer-lhe o coração, recordou repentinamente a visão de Jesus e refletiu que efetivamente possuía agora experiências que o outro não pudera conhecer, chegando à conclusão de que talvez fizesse o mesmo se os papéis estivessem vertidos. Olha, esse ensinamento é fantástico, porque aqui, agora, ele está se conhecendo e a melhor maneira da gente se conhecer é a gente se colocar no lugar do outro e se questionar será que eu faria isso? E ele sabe que se fossem papéis trocados ele também teria essa essa atitude. E é muito interessante que ele está surpreso aí, ele não acha justo que um amigo abandonasse, mas ele abandonou Abigail quando ela mais precisava, simplesmente para não concordar com as ideias dela de defender um irmão amado. Olha que ensinamento interessante, porque nós somos assim, nós não concordamos, não suportamos quando alguém nos machuca, mas nós machucamos sem perceber, sem nem dar bola para isso. Esse é um grande ensinamento aqui para todos nós. E o Emmanuel continua falando. Concluído o relato do companheiro comentou resignado, Sadoque tem razão, não ficava bem perturbá-lo com a descrição do fato, quando tem à mesa amigos de responsabilidade na via pública. Além disso, estou cego, seria um estáfermo e não um hóspede. Agora, lembra, que todas as vezes quando se referia ao Saulo, era sempre assim, Saulo irritado, Saulo agressivo, Saulo inconformado, rude, explosivo, então ele estava sempre vaidoso, orgulhoso, eram todos os adjetivos para o Saulo. Agora, pela primeira vez, é esse momento que fala que o Saulo está nesse processo de humildade, de compreensão, compreendendo o Sadoc, compreendendo que eles agora estão em patamares diferentes. Esse é um grande ensinamento, porque toda vez quando a gente evolui, a gente compreende. Quanto mais nós incompreendemos as pessoas julgamos e nos irritamos por isso, significa que nós não estamos avançando no nosso progresso espiritual. Esse é um grande termômetro, que é o termômetro da compreensão. E o Emmanuel continua dizendo que essas considerações comoveram o companheiro que, aliás, deixaram perceber ao jovem rabino os próprios receios. Nas palavras de Jacó, Saulo entrevira uma vaga expressão de temores injustificáveis. O procedimento de Sadoc talvez lhe houvesse aumentado as desconfianças. Suas advertências eram reticenciosas, hesitantes, parecia intimidado, como se antevisse ameaças à sua tranquilidade pessoal. Nos conceitos mais simples evidenciavam medo de ser acusado como portador de alguma expressão do caminho. Na sua amplitude de senso psicológico, o moço tarcense tudo compreendia. Fora verdade que ele, Saulo, representava o chefe supremo da campanha demolidora, mas, de hora em diante, consagraria a vida a Jesus. assim, comprometendo a quantos deles se aproximassem direta e ostensivamente. Sua transformação provocaria muitos protestos no ambiente farisaico. pressentiu nas indecisões do guia o receio de ser acusado de algum sortilégio ou bruxedo. como o Saulo tem essa mente muito racional, muito lógica, ele está fazendo uma análise desse novo passo, dessa nova caminhada. E é isso que os Espíritos esperam de nós, que a gente raciocine, que a fé seja raciocinada, que a gente avalie as consequências das nossas decisões, que quando a gente faz essa avaliação, nós nos apropriamos melhor da vida, das coisas que estão acontecendo. E o Emmanuel continua dizendo que, com efeito, depois de convenientemente instalados na modesta instalagem de Judas, o companheiro falou-lhe preocupado, Senhor, pesa-me alegar minhas conveniências, mas, consoantos projetos feitos, preciso regressar a Jerusalém, onde me esperam dois filhos, a fim de nos fixarmos em Cesareia. Saulo respondeu, falando perfeitamente, poderais partir ao amanhecer. Então, até o funcionário, até a pessoa mais simples e mais distante, o funcionário e o amigo íntimo, nesse primeiro momento, abandonam o Saulo. O Emmanuel disse que aquela voz, antes agressiva e autoritária, tornara-se agora compassiva e meiga, tocando o coração do servo nas suas fibras mais sensíveis. Olha que ensinamento incrível, antes agressiva e autoritário e tornara-se. Esse tornara-se agora compassiva e meiga foi por conta de uma decisão pessoal. Nós precisamos entender isso, nós precisamos ficar animados com essa ideia e isso aconteceu não por um milagre, mas sim porque ele já vinha fazendo essas reflexões. Isso é que a gente precisa entender para que a gente já comece hoje fazendo as nossas reflexões. Qual é o nível de irritabilidade que você está com frequência, o nível de agressividade, de autoritarismo, de inveja, de orgulho, de vaidade. Nós precisamos ter esses valores muito reais na nossa mão para que a gente possa decidir vencê-los, para que a gente possa decidir cortar os nossos defeitos e aumentar as nossas virtudes. E o Emmanuel continua falando que o servo falou para ele Entretanto, Senhor, estou hesitando, está cego, necessitais de auxílio para recobrar a vista e sinto sinceramente deixar-vos ao abandono. E ele diz, olha, não te preocupes por minha causa. Quem te disse que ficarei abandonado? Eu estou convicto de que meus olhos estarão curados muito em breve. Aliás, Jesus mandou-me entrar na cidade a fim de saber o que me convinha. Certo, não me deixará ignorando o que devo fazer. Ele está com essa fé sincera agora nesse momento. E uma coisa que ele fala aqui, que é para nós um grande ensinamento quando ele fala, quem te disse que ficarei abandonado? E nós podemos fazer uma reflexão de quantas vezes você se sente sozinho, se sente abandonado, acha que as pessoas não estão ligando para você. E muitas vezes isso acontece porque nós elegemos determinadas pessoas para que elas nos amem. e essas pessoas não nos amam, elas não ligam para nós e a gente fica com a sensação de abandono porque as pessoas que nós elegemos para que nos amem elas têm outras prioridades e muitas vezes pessoas nos amam mas que nós não damos trela que nós não valorizamos muitas vezes valorizamos apenas o amor o carinho de algumas poucas pessoas que geralmente às vezes nem nos dão e outras que querem dar carinho querem dar amor a gente tripudia deixa para lá não dá importância que a gente faça essa reflexão de como nós recebemos a atenção do outro e fica até um recado também para muitos filhos e filhas que esnobam às vezes os amores dos pais das pessoas mais velhas dos familiares e que quando a gente esnoba um sentimento nobre com certeza vai nos fazer falta em algum lugar é tanto que o próprio Saulo quantas vezes ele esnobou o amor da Abigail esnobou a compreensão de Estevão se ele tivesse aprendido antes a valorizar os sentimentos das pessoas ele não estaria neste momento passando por isso e continuando Emmanuel diz que assim falando não pôde ver a expressão de piedade com que Jacó o contemplava desconcertado e oprimido entretanto malgrado a mágoa que ele causava o chefe em semelhante estado e recordando os castigos infligidos aos seguidores do Cristo em Jerusalém não conseguiu subtrair-se aos íntimos temores e partiu aos primeiros albores da manhã então esse escravo já tinha acompanhado o Saulo como chefe e os castigos que ele fazia com que os seguidores do Cristo passassem então ele vai aproveitar enquanto o Saulo está bonzinho e vai logo embora porque ele está até com medo de acordar no dia seguinte e o Saulo voltar a ser aquele homem rude que castigava ele ainda não está convencido dessa mudança de Saulo mas na história da amizade deles nem da amizade do relacionamento senhor e escravo o que ele viu sempre foi um Saulo intransigente então ele continua o Emmanuel falando que agora nesse momento Saulo estava só no véu espesso das sombras podia entregar-se as suas meditações profundas e tristes a bolsa farta e franca assegurou-lhe a solicitude do estalejadeiro que de quando em quando vinha saber de suas necessidades mas em vão o hóspede foi convidado a repachos e diversões porque nada demovia do seu taciturno insulamento aqueles três dias de Damasco foram de rigorosa disciplina espiritual sua personalidade dinâmica havia estabelecido uma trégua às atividades mundanas para examinar os erros do passado as dificuldades do presente e as realizações do futuro então dando uma paradinha aqui para a gente aprender que naqueles três dias cego na sua dor profunda de ter sido esquecido imediatamente por um grande amigo então ali o que ele vai fazer ele vai examinar os erros do passado vai examinar as dificuldades do presente e quais serão as realizações do futuro então no meio da dor e do abandono ele está aproveitando esse momento de dor para fazer uma reflexão e fazer um projeto de vida esse é um grande ensinamento para nós porque muitas vezes quando a vida nos fecha as portas é para que a gente fique dentro de nós mesmos fazendo esta reflexão para poder mudar agir e aí ele continua dizendo que precisava ajustar-se a inelutável reforma do seu eu na angústia do espírito sentia-se de fato desamparado de todos os amigos ele está só que a gente aproveite esse momento esse ensinamento para pensar nós o que que nós causamos as dores que nós causamos os sofrimentos que nós causamos e dentro dessa análise que a gente faça justamente essa realização de futuro que a gente pense no que que nós podemos realizar que a gente pense nas dificuldades do presente dessas aflições que muitas das vezes é apenas a consequência das nossas atitudes do passado então que nesse momento do livro da história de Saulo o Saulo fazendo essa transição que cada um de nós aproveite as dores de Saulo para curar as suas próprias dores muita paz você ouviu na Rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Berinice Lima com Berinice Lima com Berinice Lima com Berinice